O que se fala e o que se comenta é que primeiro gravam para depois pedir autorização judicial. Então quem estiver gravando antes da autorização judicial vai ter a convicção também, a certeza, que vai estar cometendo um crime e que vai responder por esse crime. É isso que deixa claro o projeto.